Música Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Luiz Marichan do Caderno de Bolso e hoje eu estou aqui para fazer a crítica de um filme muito, muito fofo, muito lindinho que se chama Quatro Vidas de um Cachorro em português ou então A Dog's Purpose em inglês esse é um filme de 2017 que eu inclusive mencionei ele naquele vídeo em que eu falei de vários filmes que iam ser lançados no cinema esse ano vou deixar linkado aqui para quem ainda não viu e esse é um filme que tem 1 hora e 41 minutos de duração e foi dirigido por Les Halstram que por acaso é o mesmo diretor de Sempre ao Seu Lado aquele filme que foi lançado alguns anos atrás sobre o Hachi que era aquele Akita, né? que também é um filme sobre cachorro e que também é muito emocionante e bonito no elenco tem pessoas como a Britt Robertson, o KJ Apa, John Ortiz e também Dennis Quaid o gênero é meio comédia, meio drama, família, assim, né? esse tipo de coisa eu vou ler agora a sinopse do filme para vocês um cachorro morre e reencarna várias vezes na Terra embora encontre novas pessoas e vivem muitas aventuras ele mantém sempre o sonho de reencontrar o seu primeiro dono Ethan seu maior amigo e o grande amor de sua vida então, esse é um filme muito bonitinho, assim acho que só por ser um filme sobre cachorros já é bonito, né? e eu gostaria de, antes de continuar esse vídeo antes de começar da minha nota e tal falar um pouquinho sobre aquela polêmica que surgiu em relação a esse filme no começo do ano, se eu não me engano foi comentado que um dos cachorros que fez esse filme foi maltratado durante as gravações inclusive saiu vídeos mostrando e tal e assim, gente, a minha opinião sobre isso é que aquele vídeo foi manipulado e aquela informação foi manipulada e tudo mais porque a gente tá falando sobre mídia, né? então, sempre aparece alguém que quer escolhambar as coisas que quer atrapalhar enfim, eu acredito muito nisso, tá? então, eu assisti esse filme com essa, né? esperança, assim, de que de fato não tenha maltratado o cachorro e eu acho que não foi feito isso, tá? eu acho que isso foi só uma brincadeira, assim, de mau gosto de alguma pessoa que queria meio que atrapalhar a bilheteria do filme eu só queria deixar bem clara essa minha opinião em primeiro lugar porque eu já vi muitas pessoas falando em boicotar esse filme por conta disso e eu não sei, sabe? eu não sei até que ponto a gente pode confiar nas coisas que a gente vê, tá? né? quando se fala de internet, de mídia, coisas assim é complicado mas então tá, agora vamos falar de coisa boa, né? vamos falar sobre cada uma das categorias desse filme começando pelo roteiro então, eu achei, assim, o roteiro do filme muito bom de verdade teve várias pessoas que eu vi criticando, assim falando que era meio assim, que a parte em que o cachorro é um golden e ele está com o Ethan que é o dono favorito, assim, da vida dele né? são muito bonitas e tal mas que o resto é meio, assim, chato de assistir e eu não senti isso, assim, sabe? eu acho que nós estamos falando de quatro vidas de um cachorro, né? então, é um cachorro que passa por quatro vidas diferentes, né? e ele é um cachorro diferente em cada uma das vidas e ele tem donos diferentes e histórias diferentes e, enfim eu acho que era de se esperar que todo mundo ia se conectar mais com alguma das histórias, né? e como a história dele sendo o Bailey esse era o nome dele quando ele era um golden junto com o Ethan que era o dono dele eu acho que como essa história se desenvolveu por mais tempo a gente se apegou mais a isso ela também foi a primeira história que apareceu então a gente meio que se encantou pela história do Ethan com o Bailey e tudo mais sei lá, sabe? eu acho que é por isso que a gente acaba preferindo essa história em relação às outras mas, na verdade, eu gostei muito do roteiro do filme eu achei que tudo ficou muito legal e eu gostei de todas as histórias apesar de que, claro, a minha favorita é a do Ethan com o Bailey mas, então, por causa disso eu vou dar a nota 5 pro roteiro porque eu gostei muito, assim, de tudo, no geral a segunda categoria é de direção e aqui, novamente, eu andei lendo algumas críticas que falaram principalmente o seguinte no começo do filme a gente tinha aquela imagem mais de cachorro mesmo sabe? parecia que a câmera estava em cima da cabeça assim, né? parecia que a gente estava vendo com os olhos do cachorro o mundo e aí, cada vez mais, isso foi se desfazendo se desfazendo até que, por fim, eles simplesmente esqueceram isso e começaram a filmar só de um ponto de vista normal assim, né? contando a história e isso teve várias pessoas que se sentiram incomodadas mas, assim, eu, sinceramente não tinha notado isso até ir ler isso nas críticas eu lembro que no começo tinha imagens mais de cachorro, assim mas eu achei que era porque era a primeira vida dele assim, como o filhote e aí ele está meio que começando, assim, né? e aí eu achei que talvez fosse por isso, sabe? eu não senti que foi estranho depois quando simplesmente sumiu não sei eu poderia dar 4 nesse quesito por conta disso mas eu estou analisando a minha opinião, né? e na minha opinião isso não foi uma coisa que eu percebi não foi uma coisa que me incomodou e, no geral, assim, eu achei que os takes foram bem feitos que a história foi bem montada e tudo mais então, por isso eu vou acabar dando 5 na direção também porque não foi nada, assim, que me incomodou, sabe? a próxima categoria é de atuação e, assim, claro, não dá pra direito analisar a atuação de cachorro, né? porque, sei lá, o cachorro pode ser o cachorro mais malandro, assim mais loucão do mundo e, mesmo assim, ele vai ser sempre fofo então, assim, a atuação dos cachorros, de todos eles, estava maravilhosa porque eles são fofos por si só o que eu gostei bastante foi a atuação do Ethan, assim, sabe? acho que desde quando ele era criança até depois, assim, ele fez teve várias versões, assim, dele que eu achei bem interessantes eu gostei muito também da Brit que, assim, eu gosto bastante dos filmes dela e eu sempre acho que ela interpreta bem, assim, as personagens dela e, sei lá, os demais personagens também eu achei, assim, que todas as histórias eram bem legais que todos os atores interpretaram bem, assim, os seus papéis claro que alguns melhores do que outros mas, ainda assim, eu vou dar nota 5 pra atuação também a próxima categoria é de cenários e fotografia e, assim, eu não tenho o que dizer os cenários foram muito bons, assim claro que o Bailey viveu várias vidas diferentes então tiveram vários cenários, assim, diferentes, né? e eu gostei muito dos cenários, assim, do filme principalmente na fotografia eu gostei bastante das escolhas de iluminação de cenário, de ângulo, tudo, assim, sabe? eu realmente gostei eu achei que eles contaram super bem a história do jeito como foi feito então a minha nota também vai ser 5 pra esse quesito a próxima categoria é de trilha sonora e como vocês já sabem, né? eu costumo analisar o quão memorável ou o quão bonita o quão inédita é a trilha sonora e eu posso dizer, assim, que eu adorei a trilha sonora eu achei ela muito legal tinha músicas muito legais, assim, tocando e tal só que não é uma trilha sonora inédita e não é aquele tipo de trilha sonora feita, assim tipo, super pensada no filme e tal então a minha nota vai ser 4 porque ela é muito boa, a trilha sonora mas ela não chega a ser incrível, né? a última categoria que eu vou analisar nesse vídeo é efeitos especiais e eu achei que os efeitos estavam super bons, assim, né? quando se trata de filmes de cachorro normalmente se tem que usar alguns efeitos algumas coisas, assim, né? porque, né? não vai dar pra submeter o cachorro a qualquer tipo de coisa, né? então por conta disso eu também vou dar nota 5 pros efeitos porque eu achei que tava tudo bem incrível achei que ficou tudo bem interessante a última categoria mesmo seria de figurina e maquiagem mas eu não vou analisar isso nesse filme porque, né? o personagem principal do filme é um cachorro não dá pra analisar a figurina e maquiagem de um cachorro daria pra analisar dos outros mas eu acho, assim, que não teve nada, assim que desse realmente pra analisar então eu vou deixar sem analisar e eu vou dividir a nota final apenas por 6 categorias fazendo um cálculo, né? fazendo a média eu cheguei em 4.8 pra esse filme o que eu acho que é uma nota mais do que justa, assim é um filme muito, muito bom ele não chega a ser excelente, né? mas é um filme muito bom ele é muito lindo ele é emocionante e, aliás, essa é uma coisa que eu esqueci de comentar antes eu achei legal como esse consegue ser um filme triste mas ele é feliz ao mesmo tempo porque eu achei incrível o fato de que o final triste não tá no final do filme, sabe? o final triste tá mais pro meio do filme a gente chora durante o meio do filme e depois, aos poucos, a gente vai, né? recuperando os pedacinhos do nosso coração e eu achei isso muito legal porque geralmente filme de cachorro termina, assim, comigo, despedaçada e dessa vez não foi assim, sabe? teve um final feliz teve um final bonitinho claro, eu não quero dar spoilers, né? eu não vou comentar o que aconteceu mas, assim, eu gostei bastante do final então acho que vocês também vão gostar e é isso, gente eu super recomendo de verdade pra quem gosta de cachorros ou de animais no geral pra quem gosta de histórias, assim, fofinhas de família e tal pra quem gosta de sorrir e de chorar pra quem gosta de se emocionar eu super recomendo é um filme realmente muito, muito bonitinho então é isso, pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueçam de deixar um like aqui embaixo e de comentar a opinião de vocês aqui sobre o filme um beijo e até a próxima e aí ja e aí depois